O governo federal anunciou a autorização para novos concursos públicos ainda esse ano. Maria do Carmo está a postos para começar as revisões. O alvo é o concurso do Ministério da Educação, aprovado pelo governo federal, para o qual ela já estuda há seis meses. A pedagoga luta há oito anos para conquistar uma vaga no governo. E assim como vários colegas concurseiros, está de olho nas oportunidades prestes a terem edital lançado na praça após aprovação do governo para os concursos. Já estudo, esperando o concurso do MEC, já tem seis meses estudando. Então, a hora que ele sair, eu já dedico esse tempo que eu tive lá atrás, de teoria, para ir para a prática. Com a nova autorização para os concursos no governo federal, muito em breve, 4.400 vagas terão os editais publicados e liberados na praça. Além de oportunidades em atividades na área de educação, haverá possibilidades de contratação nas áreas de saúde, comércio exterior, infraestrutura e outras. Pelo menos 21 órgãos do governo devem ser contemplados com as novas contratações. Este professor alerta para a necessidade de escolher uma vaga de acordo com o perfil pessoal e profissional do candidato. A busca por um emprego, através de um concurso público levando em conta apenas o valor do salário, pode terminar em uma carreira frustrada. Como as autorizações, elas saíram todas juntas, todos eles estão, simultaneamente, obrigados a publicar no edital até 180 dias. Significa que um pode soltar junto do outro, então você não vai conseguir fazer vários concursos. Uma boa dica do professor, que já passou em alguns concursos públicos cobiçados, é checar com atenção as atribuições para a vaga descritas no edital. E as matérias, o conteúdo programático, porque boa parte do conteúdo programático são necessários porque serão usados durante a execução do trabalho. Então, se a pessoa não gosta, ela tem dificuldade, ela ojeriza aquilo ali, e, consequentemente, é muito provável que durante o trabalho seja aquela pessoa frustrada. Não gosta do que faz, quer ir embora, odeia segunda-feira e assim sucessivamente. Atenta à própria vocação, Maria do Carmo não tem dúvidas de que a oportunidade dela está na área de educação. Ela também não tem dúvidas de que algumas das atribuições que todo concurseiro precisa são paciência, persistência e resiliência. Não pode existir, né? Todo caminho tem um tropeço, mas você tem que levantar, erguer a cabeça e partir para frente, seguir em frente, né? Tá certo, pessoal? E com esperança, isso é muito bom. E com esperança, isso é muito bom.